práticos do nosso dia a dia, para poder tentar explicar esse conceito, que ao mesmo tempo é simples e ao mesmo tempo se torna complexo, tá? Já percebeu que tem pessoas que parecem que as coisas vêm assim, na mão? Ela nunca buscou aquilo e você olha assim, nossa, não é uma inveja, mas você reflete, nossa, eu sempre quis isso aí, mas por mais que eu busque, eu nunca consigo chegar a isso, eu entendo as leis aí da mecânica quântica, eu entendo tudo isso, mas eu nunca consigo chegar nessa situação, eu nunca consigo chegar nesse ponto. E a outra pessoa parece que vem tudo fácil. Pessoal, eu entendo uma coisa, quanto mais você busca uma coisa, menos você tem e mais aquilo vai fugir de você. A analogia que eu tenho para trazer para vocês é tipo vocês estivessem nadando num alto mar e vocês têm um objetivo, uma ilha. Então você imagina que você está na sua frente, você está vendo uma ilha e você está nadando e cada vez que você nada, aquela ilha cada vez parece se afastar de você. Quando você pensa que está chegando próximo, aquilo se afasta. Aí como você é uma pessoa perseverante, começam a surgir problemas como marés altas, ondas de muito alto, o mar fica revolto, chuva, trovões, tubarões e você vai avançando. E você não quer saber, você empreende mais força. Mas quanto mais você empreende força, parece que aquela ilha vai se afastando de você e você nunca chega no objetivo. Isso, pessoal, o que acontece? Isso, na verdade, é que é o verdadeiro apego. O desapego, pessoal, ele traz uma verdadeira apatia, ou seria, não é apatia, a palavra certa seria indiferença às coisas. Seria uma indiferença às coisas, seria uma complementude, uma auto, como é que eu posso dizer, você ser completo por si só dentro de você. E quando você se torna completo dentro de você, você consegue realmente ter o desapego. Por que assim, pessoal? Se você está montando um quebra-cabeça, você pega a peça A, a peça B, a peça C e vai montando. Aí você vai perceber que não tem como você chegar lá na letra Z sem passar pela A, pela B, pela C. Então, as peças desse quebra-cabeça vão montando para poder se completar. Só que, pessoal, o que acontece? Nós fazemos as mesmas coisas. Quando a gente busca, por exemplo, uma realização financeira, ou a gente projeta a nossa felicidade, por exemplo, num certo alguém, num relacionamento, ou a gente tenta se completar em um carro, ou tenta se complementar e mostrar para a pessoa que você é isso, que você é aquilo, você está pegando algo de fora, que é totalmente mutável, mutável, que é totalmente sem controle, e completar aquilo que falta em você. Se você fosse completo por si só, no amor divino, no desapego completo, você, por exemplo, você ter um carro novo ou ter um carro velho seria indiferente, você, por exemplo, perder um ente querido, seria indiferente, você terminar um relacionamento, ou você está sozinho aí, você quer um companheiro ou companheira seria indiferente, você não sair ou sair seria indiferente. Por que, Thiago, seria indiferente? Porque você já estaria completo por si só. Pessoal, esse apego às pessoas de fora, às coisas de fora, carro, apartamento, tudo isso, esse apego, ele quer dizer controle. Ele quer dizer controle. É uma falta de controle em si só. Eu estou falando aqui, pessoal, talvez de um ponto de vista que vocês nunca ouviram falar. Talvez você esteja me assistindo aqui e você já tenha escutado falar a questão do desapego, mas nunca nesse ponto de vista. Por que que acontece? Esse ponto de vista que eu estou passando para vocês, só pode realmente passar alguém que realmente entendeu, e principalmente não é entendimento, mais importante que o entendimento, alguém que realmente sentiu. Somente quem experimentou o sabor de uma laranja pode falar com mais propriedade de uma laranja do que nunca nem experimentou. Então, esse sentir, essa sensação do desapego, um desapego real, ele só vem no seu entendimento. E você pode ter certeza que, se tiver, por exemplo, algumas pessoas que não estão entendendo, é porque ainda falta isso aí. E é totalmente normal. Talvez isso que eu estou falando seja em um nível muito mais elevado do que algumas pessoas possam entender ainda. Entendeu? E essa regra do desapego, pessoal, na verdade, é a regra do amor. A gente... Eu vou falar aqui, pessoal, de uma maneira para poder passar a mensagem para as pessoas que querem realmente entender isso, de uma vez por todas, e eu vou passar aqui sem muito tato. Vou dizer a mensagem, assim, na real, na íntegra, tá? Sem muito tato. É o seguinte, se a gente analisar Jesus, eu vou falar, assim, nesse nome, simples, assim, porque alguém poderia questionar, porque não é o nome de Jesus, enfim, não é esse o ponto. Se a gente for analisar a vida de Jesus, o que está escrito ali, e o comportamento de Jesus, como é que ele... Você vai ver que o amor, aquele amor que ele praticava, era o verdadeiro amor, o amor incondicional. E o amor do desapego. O amor de quem ele conhece tudo, ele entende tudo e se completa em tudo. E completa em si mesmo. Você pode ver que, por exemplo, se você que está me assistindo, se você chamasse alguém para poder executar um determinado trabalho, um colega seu, se você chamasse um colega seu para poder executar um determinado trabalho, e deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal, porque essa... Calma aí. Eu queria fazer uma... Mas eu não sei se dá para mexer. Só um minuto. Tá. Deixa eu fazer um negócio aqui. Tá. Agora melhorou. Então, o que acontece? Se você chamar um amigo, chamar um amigo para poder executar um determinado serviço, e ele falar assim, ó, ó, não vai dar para ir, não, porque o meu pai morreu, tá? O meu pai morreu e tal. E aí, não vai dar para poder executar esse serviço. Aí você, como amigo, né, ser humano, você fala, caramba, puxa vida, cara, eu entendo. Não, não, vai lá, vai lá, vai lá, é, 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 cara, fica em paz e tal, não sei o que, vai lá, cara, vai lá ao teu pai e tal. E você, todo mundo agiria assim, na verdade, todo mundo ia se compadecer da situação. Mas se a gente pegar, por exemplo, é, na, 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 na Bíblia, e a gente vê Jesus, a gente vê que o comportamento foi um diferente. Jesus chamou uma pessoa para poder seguir, e ele falou, e o, o rapaz na ocasião falou assim, é, deixa eu enterrar o meu pai primeiro, e depois eu te sigo. Sabe o que Jesus respondeu? Jesus falou assim, desde que os mortos se enterrem os mortos. E Jesus era amor, amor infinito, é um verdadeiro amor. Só que o amor, pessoal, é um amor maduro, é um amor do desapego. Ele tinha um entendimento, é, é, do que, o que quer dizer todas as coisas, e tinha um entendimento do que quer dizer a morte. Que a morte, ela não é algo tão importante, algo tão, tão ruim, catastrófico como a gente conhece. Ele tinha um entendimento de tudo, então ele sabia que a morte era só uma transformação. Era uma coisa, que a gente fala uma coisa boa, mas não é nem boa nem ruim, é apenas uma fase, um ciclo que se passou. Ele tinha esse entendimento, mas para as pessoas que estavam ao redor, que não tinham esse tipo de entendimento, é, no mínimo acharam estranho. No mínimo acharam estranho aquilo tudo, né? As pessoas poderiam até achar que Jesus era, era, como é que eu posso dizer, sem amor, ou seco, ou algo do tipo, mas não. Aquele é um amor do desapego. Ele, o desapego, o amor, e o desapego de Jesus era tão grande, que ele amava quem ele sabia, que era Judas, que já ia atrair ele. Não é verdade? Ele sabia que Judas ia atrair ele, e mesmo assim, ele praticava o amor. Isso é um desapego total. Então, pessoal, para você, por exemplo, para você agora que quer ser realizado, e quer dar saltos quânticos na sua vida, quer ter um entendimento melhor, quer, vou botar aqui um exemplo da prosperidade, né? Quer ter prosperidade na sua vida? Vou ficar com esse exemplo aqui. Quer ter prosperidade na sua vida? Você deve soltar isso aí. E como você solta isso, você pratica o amor. Lembra que Jesus falou assim, Buscai primeiro os reinos dos céus, e todas as outras coisas serão acrescentadas? Ele estava dando a dica. Ele estava dando a dica que primeiro você buscar os reinos dos céus. O que é o reino dos céus? É o amor. É a complementude. É primeiramente ter o amor próprio. Amar a si mesmo. Você se curtir, você amar em complementude, porque você e ele são a mesma coisa. Vocês e ele são um só. Vocês estão integrados. Nós todos estamos integrados. Eu, você que está me assistindo, o todo, fazemos parte. Tiago, como eu posso entender, por exemplo, Jesus sendo o filho de Deus e nós também estamos integrados nisso tudo? Como pessoas diferentes podem fazer parte do mesmo todo? Pessoal, uma analogia muito simples para você poder entender isso é o seguinte. Não tem o seu braço. Ele é apenas uma parte do seu corpo. Então o braço é diferente da cabeça, que é diferente da perna. porém, ambos pertencem ao mesmo corpo. Então o que acontece é que nós temos a nossa individualidade, que é o nosso ego, não é bem o ego, a nossa alma, que é a nossa característica, porém, nós fazemos parte do mesmo corpo. E quanto mais em sincronia você ficar com o todo, quanto mais em sincronia você ficar com o todo, a sua mão está em sincronia com o teu comando, o cérebro, mais você vai se realizar na sua vida. mais amor, felicidade. Mas para isso você precisa se transformar. Você precisa transformar a si mesmo. Lembra quando Jesus falou assim de você nascer de novo para Nicodemus, né? Lembra que ele falou para você poder ter o... se você se transformar? Então é isso. Você tem uma transformação no entendimento. Você entendeu, você passa a sentir isso. e automaticamente a sua vida vai se realizar. Por que eu falei hoje? Por que eu falei que hoje em dia está mais difícil? Pessoal, as redes sociais, os aplicativos estão trazendo a gente o contato mais direto com as pessoas. Então, a gente consegue falar mais rápido, a gente posta fotos, coisas do nosso dia a dia. Então está tendo uma troca de informação muito grande. Só que, olha só. Olha só como é que isso aí é um... acaba sendo um plano macabro e você acaba sendo alienado sem você saber. A pessoa que está lá o tempo todo postando coisas e aí você vê a pessoa lá de repente toda bonita, viajando e tal, ela está querendo uma autoafirmação. Claro, pessoal, tem suas exceções, tá? Eu estou falando assim de uma maneira abrangente, né? Entenda que eu sei que todos nós seres humanos cometemos erros, tá? É impossível chegar a esse nível de perfeição. Eu entendo isso tudo, eu entendo que você pode sim viajar, você compartilhar com seus amigos sem ter nenhum problema, tá? Não é esse o ponto que eu estou falando, entendeu? Eu nem precisaria explicar isso, mas eu estou explicando mesmo assim que possa ter pessoas que não estão entendendo o que eu estou falando. Então, e acaba sendo um plano macabro essa questão das redes sociais, porque a pessoa que está postando ela está se autoafirmando, ela quer se afirmar através do carro, através de uma vida feliz, tá? Ela quer se afirmar de uma certa carência que ela tem. E a outra pessoa que está assistindo, que está vendo aquilo tudo, vai pensar assim, caramba, olha como falando de tal, tá bem, não sei o que, poxa, eu queria ser assim. Então, causa uma certa tristeza muito grande. Aí, as pessoas, elas ficam numa carência absurda. A carência é tão grande que se, por exemplo, se você mandar uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, e a pessoa não te respondeu, aquilo já acabou com o seu dia. Olha o nível da carência da pessoa. Sendo que, imagine que você está triste aí, você está me assistindo, que aquela pessoa lá não te respondeu, ou que de repente você levou uma bronca lá do teu trabalho, aí você está todo triste assim. Agora, imagina se você pegasse e colocasse numa guerra lá no Vietnã. Todos esses problemas iriam sumir, porque o seu foco seria a sobrevivência. Você não ia ficar triste, aquilo tudo ia desaparecer de uma vez só. Porque você focou agora na questão da sobrevivência, que está em primeiro plano, no que é sua vida sentimental ou trabalhista, algo do tipo. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, quando você se completa em si mesmo, você só pode fazer isso quando você foca no todo, no Deus, quando você entra em sincronia, quando você se junta com o todo, todas essas coisas podem acontecer. Você pode até perder um filho, porém, aquilo não vai te abalar. Você pode até chorar, passar por normal, por ser humano, mas aquilo ali vai perdurar 5, 10 dias, pouco tempo, você já está restabelecido, você já está vivendo a sua vida continuando uma vida normal. A gente pode aprender isso na natureza, na natureza a gente vê, isso, às vezes o animal lá se finge de morto, ele quase foi preso, ele conseguiu escapar, ele não vai ficar com trauma, vai ficar com depressão, ele vai acordar e vai embora. Então, pessoal, por isso que Jesus estava ensinando, busque primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Quanto mais você soltar, mais você vai receber. Se você quer ter dinheiro, por exemplo, se você quer ter um carro novo e você tem um carro velho, como é que eu vou soltar nesse carro, Tiago? Dá um exemplo, eu quero ter um carro zero do ano, um carro de 100 mil reais, sendo que o carro que eu tenho vale 2 mil, como é que eu vou fazer para desapegar? Eu vou pegar o carro e vou jogar fora? Como é que funciona esse desapego na prática? Então, vamos falar na prática. O que você vai fazer? Você vai começar a manifestar amor pelo teu carro. Você vai cuidar, você vai limpar, você vai curtir o seu carro. Quando você começar a curtir o seu carro, quando começar a emanar amor, agradecer por ele te levar onde você quer, você soltou isso aí. Você está solto. Você fez o seu pedido porque, lembre-se, para você criar a sua realidade, você precisa colapsar a função de onda. Não é apenas soltar. Se você não pedir, como é que você vai receber? Lembra? Jesus falou, todos nós somos deuses, então nós criamos a realidade. Então, se você quer ter um carro novo, primeiro você tem que criar aqui na sua mente. Criou, pediu, colapsou a função de onda, agora você vai soltar. E você só consegue soltar quando o seu foco for no agradecimento, na gratidão. E não manifestar você ficar ansioso aquele caramba, será que o carro vai chegar amanhã? E aí, como é que vai ser? Isso tudo, pessoal, é controle. Entendeu? Aí é que está. Eu dei aqueles exemplos atrás ali, é porque nós, seres humanos, temos a necessidade de ter controle. Sendo que mais controle, mais apego, menos você tem. Mais aquilo se afasta. Você vê, por exemplo, nas grandes guerras, onde as pessoas querem ter poder e controle, você vê o preço que se paga para ter controle, à força, mortes, estresses, doenças, tudo que já é ruim. Agora, quando você solta, quando você tenta não ter controle das coisas, aquilo vem de uma vez só. Pessoal, por que que eu indico tanto, e você já deve ter indicado, já deve ter visto em livros, já tem outros canais, que a meditação é uma das coisas mais poderosas para a sua vida? Por quê? O que você acha em tudo que eu expliquei aqui? Por que que você possa pensar que o que pode levar a crer, o que pode levar o teu pensamento a entender por que que a meditação é tão forte para poder trazer aquilo que você quer? Sabe por quê, pessoal? Porque é o seguinte, quando você está em um estado meditativo, que nem as frequências que estão aqui, que tem assim, dezenas e dezenas de resultados, gente escrevendo embaixo das frequências, pode conseguir. Por que que isso acontece? Porque eu sei que a frequência ela tem uma faixa ali que vai manifestar, eu sei disso, só que isso aí não é importante, isso aí não é o mais importante. O mais importante é o seguinte, quando a pessoa vai fazer a meditação e ela vai focar na idealização, no que ela quer, ela desfoca de todas as outras coisas, ela esquece de tudo. Se ela esquecer por dois, três segundos que aquele problema está acontecendo na vida dela, aquilo vem de uma maneira muito rápida, que aquilo fica colocando pressão, a nossa cabeça ela fica maquinando o tempo todo e tentando uma solução, sendo que isso é pressão e quanto mais você fazer isso, mais aquilo que você tanto quer vai se afastar de você. Essa pressão, eu vou dar um exemplo, imagine que você está lá no seu trabalho, você está lá no quarto andar e chega uma pessoa lá, cara, tem alguém querendo te pegar lá embaixo, tem alguém querendo te bater lá embaixo, está armado, vai querer te matar, você vai ficar preocupado. Você nem sabe se o que a pessoa falou é verdade, você nem sabe se tem realmente uma pessoa lá, mas aquilo ali vai te deixar super preocupado, vai ficar naquilo. Esse mesmo nível de tensão que eu dei o exemplo agora, é o que acontece no seu dia a dia, desde que você acorda até que você morre, até que você durma, perdão, até a hora que você for dormir, esse mesmo nível de pressão é o que acontece no seu dia a dia, quando você, caramba, eu tenho que pagar a conta do fim do mês, caramba, eu tenho que conseguir dinheiro, caramba, aquela pessoa me deixou, caramba, o meu trabalho é muito ruim, a minha casa é muito ruim, é a mesma pressão, com esse nível de pensamento, impossível você receber aquilo que você quer, é por isso que você pode já ter estudado, sendo iniciado na mecânica quântica, já ter colapsado, caramba, Tiago, eu peço, eu peço, eu nunca recebo, isso é o apego, isso é o apego, entendeu? Você precisa desapegar disso aí tudo, e você só consegue se apegar, desapegar disso tudo, quando você foca no reino dos céus, quando você foca no amor, na gratidão, quando você solta isso, é por isso que eu super indico, nada mais você realmente está iniciando nesse processo, você quer fazer isso na sua vida, eu sugiro que você colapse a função de onda, para o que você quer, faça o seu pedido, e faça meditações diárias, porque nesse período de meditação, pelo menos, se você ainda não tem o controle dos seus pensamentos, pelo menos vai ser momentos que você vai soltar, e nesse momento que você soltar, aquilo vai vir mais rápido para você. tem um exemplo aqui, e eu gosto de exemplos práticos e tal, mas é até um engraçado, mas de repente pode ajudar. Quando eu era pequeno, hoje eu estou com 32 anos, a gente está falando aí, sei lá, eu acho que eu tinha 12, 13 anos, não sei, a data eu posso estar equivocado, mas enfim, quando eu era novo, mais novo, eu jogava um jogo de Super Nintendo que era o Mario, acho que muita gente conhece o Mario, e aí olha só a analogia que eu vou fazer, tinha uma fase que tinha um fantasma, não sei se vocês lembram, quem lembra escreve até eu aqui, quando o Mario olhava para o fantasma, o fantasma parava, e quando o Mario virava de costas para o fantasma, o fantasma vinha para poder pegar ele, não sei se vocês lembram, quem lembra escreve eu aqui. Pessoal, apesar dessa analogia aqui de um jogo, é exatamente como acontece na vida, quando você foca numa coisa, manifesta insegurança, tentar controlar, a sua, a sua, você se torna uma pessoa ansiosa, você trava, o que a gente chama em física quântica de decaimento atômico, quando você solta, você está focando a sua vida em que? Em expansão de consciência, em emanar amor, em crescer, está fazendo a sua vida, pediu, pediu aqui, é tipo quando você, é tipo assim, pediu um prato de comida, tá, mas, vai demorar o que? Deve demorar uns 50 minutos, vou adiantar outras coisas que você nem esqueceu, aí as coisas começam a vir de uma maneira muito rápida, porque o que acontece? Pessoal, o que nós somos feitos de energia, tudo é feito de energia, se você for focar, 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 no elétron e tal, tudo é energia, é um oceano primordial de energia, que é a matriz divina, quem sustenta isso é o todo, é o próprio, o Deus, entendeu? É a matriz divina que sustenta isso, são oceanos e oceanos de energia, cortando por dentro de você, que também é energia, num estado vibratório diferente desse oceano, porque você está em estado de matéria, então como você está em estado de matéria, você está em uma frequência um pouco mais baixa, porém o oceano de energia que está ali, ele é como se fosse uma massinha de um modelar que você pode dar a forma ao que você quiser, ele é um oceano de infinitas possibilidades, e quando eu falo infinitas, são infinitas mesmo, são infinitas possibilidades, então quando você foca, manifesta controle, aquilo tudo, todo sentimento de dúvida que vai acontecer, você para o decaimento atômico é quando você tirasse uma foto, pum, pausou, desfocou, aquilo começa a elevar a sua frequência, elevar a sua frequência, aquilo vem muito rápido para você, você está me entendendo do que eu estou falando? Então o soltar, ele acelera, ele dá potência àquilo que você quer, se você é uma pessoa que fez o teu pedido, quer que isso chegue mais rápido, solte, parece um paradoxo, mas quando menos você focar, quanto mais você soltar, quanto menos você não ligar, para isso aí, mais aquilo vem rápido, está entendendo? Por isso que a lei do desapego, hoje eu vejo como a lei mais importante que existe do universo, o desapego, porque o desapego quer dizer, ele é uma ramificação da energia mais potente do universo, que quer dizer amor, o amor é a energia mais potente do universo, e o desapego é uma ramificação do amor, por isso que eu afirmo para você com segurança que o desapego, o amor, é a lei mais potente do universo, a mais poderosa, então se você quer acelerar as coisas na sua vida, desapegue, o amor é um amor de desapegar, é você amar o ser e não o ter, olha como é que é diferente, o amor é um amor incondicional, é um amor desapegado, é um amor que você não quer ter o controle daquilo, está entendendo? É um amor, quando é amor incondicional, é incondicional mesmo, Jesus não falava assim, que valor tem amar aquele que vos ama? Amam, ame aquele que vos odeia, só que esse amor é o amor incondicional, não é o amor de você ser amigo da pessoa, não é o amor de você ficar fazendo coisas para os outros e você colocar em uma condição de submissão, não, é um amor incondicional, é aquele que você ama o teu próximo e se você puder ajudar, você vai poder ajudar, mas aquilo não te completa em nada, como assim, Tiago, não te completa? Olha só, quem aqui, muitas pessoas já ajudou alguém e aí fala, porque eu ajudei fulano de tal, o que quer dizer isso? Isso não é um amor incondicional, isso é um amor do desapego, é um amor que é um tipo de atitude que vai gerar sensações, é um amor baseado em sensações, por quê? Porque aquilo vai inflar o seu ego, eu ajudei fulano de tal, por isso que Jesus falava assim, faz o teu bem e não conta para ninguém, porque não é que você não possa falar, olha só o nível de entendimento, não é que você não possa falar, é porque ao você fazer isso, há uma grande chance de você estar fazendo isso para apenas inflar o seu ego, porque você não é completo, você é carente e você age de amor próximo, às vezes mesmo você colocando em uma condição de submissão, porque você precisa ter o controle ou uma alta afirmação de si mesmo ou até mesmo, você, há uma necessidade ávida pelo amor da outra pessoa, sendo que quando é o amor incondicional verdadeiro, você não precisa de nada disso, porque você se completa no próprio Deus, que ele e você são a mesma coisa, nós somos deuses, esse tipo de prática é o não entendimento do próprio Deus dentro de você, é a própria falta de amor, então quando você faz esse tipo de prática aí, que você, ó, eu ajudei, ou então às vezes você nem fala, você não faz alarde, mas você age, você dá alguma coisa para alguém, você age esperando que aquela pessoa tenha um determinado tipo de ação, tipo, ah, você, sei lá, você deu um dinheiro para alguém e aí o que você espera? Pô, agora, como eu ajudei, né, essa pessoa também, quando eu precisava me estender a mão, ou então ela vai, pô, agora ela vai ficar mais toda alegre comigo, vai me tratar bem, não, não, o amor incondicional quando você faz para alguém ajudar alguém, você não tem que esperar nada, e se essa pessoa por acaso vier jogar pedra a você, aquilo se torna indiferente a você, porque você fez, você agiu aquilo, pelo amor a Deus, é o amor incondicional, vamos dar um exemplo, por exemplo, você tem um filho pequeno aí, de cinco anos de idade, né, e você, um amor incondicional que você tem a ele, e ele faz alguma coisa que você não gosta, você repreende por amor, chama atenção, mas você vai ficar brigado com ele, você vai virar as costas, ah, não quero mais falar contigo, não vou mais te dar comida, isso não existe, por isso que Jesus deu o exemplo, né, ele falou assim, ele falou assim, que até vocês sabem dar boas coisas, dar o amor para os seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus, entendeu o que é amor incondicional, então quando, pessoal, vocês entenderem isso, você vai ver que tudo, solte tudo, colapse a função de onda na sua vida, e solte tudo, que tudo virá na sua vida, pessoal, quem está conversando contigo, né, eu sei que muita gente aqui já me conhece, mas tem muita gente que não me conhece, eu não gosto de falar nada que eu não tenha sentido, que eu não sinta, que eu não tenha vivenciado, detesto falar coisas que eu não tenho, e quando eu preciso falar coisas que eu não vivenciei, eu falo, porque eu tenho um canal de saúde, vou dar um exemplo para as pessoas entenderem, eu tenho um canal de saúde, a pessoa fala assim, Tiago, você já tomou cloreto de magnésio? Não, você me indica cloreto de magnésio? Super indico, por quê? Já tomei, já testei em mais de 100 pessoas com feedback, assim, assim, assado, então eu falo com uma expressão de amor e 100% verdade porque eu conheci. Agora alguém pergunta, Tiago, você já fez aplicação de ozônio na veia? Nunca fiz. Então eu já falo logo, pessoal, eu nunca fiz. O que eu já li na literatura, escutei alguém falando que é isso, 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 isso. Então eu não gosto de falar de coisas que eu não pratico, que eu não senti. se eu estou falando desse desapego, pessoal, é porque eu senti como é, como é o desapego, como é o verdadeiro desapego. E isso, pessoal, não é uma coisa que você vai entender e você no minuto seguinte, beleza, eu já aprendi tudo e desapeguei. não. É uma coisa que quando você consegue entender e sentir, pelo menos aí por uns poucos segundos, você vai começar a desenvolver e a praticar isso dentro de você. Isso é uma coisa que vai levar tempo. Nós queremos tudo para ontem. Ah, você já entendeu por que que... Não é assim. Quando você entende ter um despertar, e muita gente de repente pode estar me assistindo e está tendo a se despertar agora, você vai começar a praticar, vai começar a colocar em prática. Funciona tipo assim, vou dar um exemplo do nosso dia a dia. Imagine que você é uma pessoa sedentária e você agora entendeu, você agora está sedentário ainda, você entendeu que você precisa cuidar da sua saúde, que você precisa praticar esporte. Entendeu? Ok. Quando você entendeu isso, a sua... Você vai ficar magro de um dia para o outro, você vai ficar saudável de um dia para o outro, com condicionamento de um dia para o outro? Não. Você entendeu. Aí você vai fazer o quê? Vou colocar em prática. Aí você vai procurar, exemplo, né? Pode ser de diversas formas. Vou procurar uma academia que esteja de perto, que seja barato, que seja assim, assim, assado. Ah, vou começar na segunda-feira. Aí você vai começar na segunda-feira, vai aprender sobre os exercícios, vai ter um professor lá e você vai fazer o seu primeiro exercício. Aí vai doer, você vai ter que entender que também tem alimentação e vai no terceiro. É assim, pessoal. tudo é assim. Você vai desenvolver isso dentro de você. Por quê? Porque nesse plano aqui onde a gente está e serem seres humanos do jeito que a gente é, foi feito realmente para a gente passar por esse tipo de desafios. não é que todo mundo vai se tornar um Buda de um dia para o outro e nada vai te afetar e você vai ser um cara imutável, bloqueado. Não é assim. Você vai passar pelas experiências ruins, vai sentir, porém, esse tipo de entendimento vai fazer com que você se desenvolva. E no desenvolvimento você se torna uma pessoa mais forte, uma pessoa adulta, uma pessoa madura. Aí essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, um desemprego, uma falta de dinheiro, começam a te impactar menos. Porque você é forte e você confia 100% no Deus que vai te completar e vai te dar tudo o que você quer. Isso é conhecer a centelha divina de uma maneira verdadeira e não de boca para fora. É quando realmente o cinto aperta, realmente quando vem a adversidade, aquilo não te abala porque você conhece o todo, você tem a certeza 100% no todo. Você não precisa de advogado, você não precisa nem raciocinar porque o próprio todo traz aquilo para você. Ele é o seu advogado. Você solta se alguém fez alguma coisa ruim, você não precisa arquitetar, maquinar, como é que eu posso fazer aquilo para poder devolver. Não! Porque você não confia nas suas capacidades, você confia no todo. Você soltou aquilo. entendeu? É tipo assim, o Deus que está em mim, eu estou em uma frequência tão elevada que isso aí vai resolver por si só, vai desaparecer como uma gota que entra dentro de uma chama, vai evaporar. Você nem quer saber como vai acontecer, o que vai acontecer. E aí, do nada, aquilo vai vir à tona para você. Sem você pedir, sem você... Ih, nem lembrava disso. E aquilo vai vir porque você soltou, você desapegou. Então, pessoal, essa questão do desapego é muito ampla. Eu sei que eu dei vários exemplos aqui, mas o aspecto do desapego, ele é muito mais amplo do que eu estou falando. E tipo, eu, com todas as minhas limitações de ser humano, de ser um ser humano, de fala, eu estou aqui tentando explicar e mostrar isso que eu senti para vocês. Posso até ser que eu, de repente, não esteja escolhendo as palavras certas ou os exemplos certos, mas eu estou fazendo o máximo para poder mostrar isso aí. Eu lembro que uma vez o Hélio Couto, ele estava explicando, até sobre os egípcios, que a principal prática dele do amor ao próximo era encontrar meios à sua vida toda de explicar isso para o seu próximo. Então, eu também estou nesse caminho. Então, quando eu faço um vídeo desse aqui, é um esforço muito forte para poder explicar aquilo que eu senti, aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei, para que vocês também entendam. Nem sempre a gente vai ser feliz em tentar passar a mensagem, mas o esforço ele está tendo. E a gente só faz isso, gastar esse tempo aqui que eu estou gastando por amor. Não faz por nenhum outro motivo a não ser por amor. Entendeu? Então, pessoal, olha só. esse vídeo aqui, já tem vários outros vídeos que eu fiz a respeito de mecânica quântica. Então, logo depois desse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição aqui embaixo, ainda não está, vou deixar aqui embaixo, o link da playlist. Se você quiser fazer uma série de vídeos sobre mecânica quântica, como eu explicando sobre isso, você vai poder assistir lá. E eu falando dessa forma simples que vocês entendam, com vários exemplos, e vai ter outros vídeos. E o recado que eu quero dar para as pessoas que são inscritos, pessoal, eu sei que eu dei uma parada de fazer vídeo aí no canal Tiago Linho, tinha muita gente perguntando, Tiago, estamos com saudade quando você vai voltar, mas entenda que tudo tem um ciclo, tudo tem uma energia, tudo tem um momento. Então, assim, eu tenho uma vida, faço faculdade, estudo, trabalho, então, tenho uma vida por trás. Tem uma série de outras coisas que eu faço no meu dia a dia, então, houve esse momento onde eu tive que parar para poder dar atenção a outras coisas pertencentes à minha vida e até mesmo um momento de descanso, entendeu? Então, agora, esse novo ciclo que está iniciando agora em 2020, eu pretendo fazer mais vídeos aqui tanto no canal Tiago Linho e tanto no meu outro canal onde eu falo de saúde, tá? O canal chama-se Badum no Modular. Se você jogar no Google aí no YouTube, você vai achar esse canal, mas lá é só sobre saúde, tá? Então, as pessoas que estavam na expectativa de ver novos vídeos, isso aí vai acontecer. Eu ainda estou me organizando, ainda tem muita coisa ainda para poder acertar na minha vida, no meu dia a dia, né? Mas novos vídeos virão sobre mecânica quântica, sobre diversos assuntos, tá? Então, falarei mais sobre lei do desapego, falarei mais sobre mecânica quântica, efeito Zenão, que a gente até comentou aqui, mas eu nem falei esse nome, né? Sobre o colapso da função de onda, vocês querem entender a mecânica quântica desse ponto de perspectiva? E eu sempre faço uma analogia com Jesus, porque, a meu ver, ele é a chave de todo o entendimento, tá? Sigam esse canal aqui, tá? Se inscrevam, cliquem aí no gostei, compartilhem com outras pessoas, e não percam as próximas lives, tá bom, pessoal? Então, gostaria de agradecer a todos que participaram, muito obrigado pelo carinho de vocês, fiquem atentos aí que novos vídeos virão, novas lives virão aí nos dois canais, né? Aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux, um abraço a todos, tchau, pessoal, gratidão. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.